Continuando com a resolução da lista 1 de matemática discreta, já fizemos dos itens A e F da questão 12, vamos agora fazer o GHI. O item G pede para provar que para todo N maior ou igual a zero, N menor do que 2 elevado a N. O caso base é N igual a zero, que é menor do que 1, que é igual a 2 elevado a zero, que é 2 elevado a N. Então está rapidamente provado o caso base. Para N igual a zero vale N menor do que 2 elevado a N. Na hipótese da indução, fique-se N maior ou igual a zero e suponha que N é menor do que 2 elevado a N, ou seja, que vale para N. Vamos provar no passo da indução PI que vale também para N mais 1. N mais 1, pela hipótese da indução, o N é menor do que 2 elevado a N, então é menor do que 2 elevado a N mais 1. Como N maior ou igual a zero, o 1 é menor ou igual a 2 elevado a N, porque 2 elevado a zero é menor ou igual a 1, seria o menor valor. Então 1 é menor ou igual a 2 elevado a N. 2 elevado a N mais 2 elevado a N é igual a 2 elevado a N mais 1. Está aprovado, então. Vale para N mais 1, então está aprovado por indução. O item H pede para provar que para todo animal é igual a 10, 100N é menor do que 2 elevado a N. Então vamos lá. Item H, caso base, N igual a 10, é o primeiro valor. 100N é igual a, no caso N igual a 10, 100 vezes 10 dá 1.000, 1.000 é menor do que 1.024, 1.024 é 2 elevado a 10, que nesse caso é 2 elevado a N. Então 100N é menor do que 2 elevado a N. Ok, caso base provado. Na hipótese da indução, fixe N mais 1 é igual a 10 e suponha que 100N é menor do que 2 elevado a N. No passo da indução, vamos provar que vale para N mais 1. 100 vezes N mais 1, trocando N mais 1, N por N mais 1, é igual a 100N mais 100. Como N mais é igual a 10, 100N é menor do que 100N. Então 100N mais 100 é menor do que 100N mais 100N. Pela hipótese da indução, 100N é menor do que 2 elevado a N, 100N é menor do que 2 elevado a N. 2 elevado a N mais 2 elevado a N é igual a 2 elevado a N mais 1. Então está provado que 100N mais 1 é menor do que 2 elevado a N mais 1. Então está provado por indução. No caso I, é pedido para provar que para todo n maior é igual a 4, n ao quadrado é menor ou igual a 2 elevado a n, que é menor do que n fatorial. Vamos lá. Caso base, n é igual a 4. Era o menor valor para todo n maior ou igual a 4. Caso base, n é igual a 4. n ao quadrado, 4 ao quadrado é 16. 16 é exatamente igual a 2 elevado a 4, que no caso n é igual a 4, 2 elevado a n. E 16 é menor do que 24, que é 4 fatorial, que nesse caso é n fatorial. Então n ao quadrado é menor ou igual a 2 elevado a n, que é menor do que n fatorial. Na hipótese da indução, fixamos n maior ou igual a 4 e vamos supor que vale para n. Ou seja, n ao quadrado é menor ou igual a 2 elevado a n, menor do que n fatorial. No passo da indução, vamos provar que vale também para n mais 1. Vamos provar a primeira desigualdade aqui na primeira linha, essa é a primeira parte, e a segunda desigualdade na segunda linha. Primeiro, trocando n por n mais 1. n mais 1 ao quadrado é n ao quadrado mais 2n mais 1. Como n é igual a 4, n é igual a 1, então eu posso trocar 1 por n na desigualdade. 2n mais n, 3n. n ao quadrado é menor ou igual a n ao quadrado mais 3n. Como n é igual a 4, n é igual a 3 também, então eu posso trocar 3 por n. E ficaria n ao quadrado, que é menor ou igual a n ao quadrado mais 3n é menor ou igual a n ao quadrado, que dá 2n ao quadrado. Pela hipótese da indução, n ao quadrado é menor ou igual a 2n. n ao quadrado é menor ou igual a 2n. 2 vezes 2n dá 2n mais 1. Provamos a primeira desigualdade. A segunda desigualdade, trocando n por n mais 1, 2n mais 1, que está aqui, que a gente tinha provado, é igual a 2 vezes 2 elevado a n, que é menor, pela hipótese da indução, 2 elevado a n é menor do que n fatorial. Fica 2 vezes n fatorial. Como n é maior ou igual a 4, n mais 1 é maior do que 2, então eu posso trocar 2 por n mais 1 nessa desigualdade. 2n fatorial é menor do que n mais 1 vezes n fatorial. E n mais 1 vezes n fatorial é igual a n mais 1 fatorial. Então está provado para n mais 1, então está provado no caso geral por indução. É isso.